Fala galera, professora Vanessa Rangelo, projeto Futuros Brilhantes, Academia ao ar livre, a date. Estamos aqui para mais uma aula, hoje uma aula de relaxamento, para você que ama essa tensão nos ombros, hoje a gente vai dar uma relaxada, certo? Então vem comigo, faz aí tranquilamente, só vamos precisar que você sente, pode sentar no chão, pode sentar numa cadeira confortável, de uma maneira que você se sinta confortável, ok? Vamos precisar de uma toalhinha também, tá bom? Vou fazer um exemplo de uma toalhinha, um cinto, uma blusa, pode ser o que você tiver, um pedaço de tecido aí, ok? Então eu vou precisar que você sente relaxado. Puxa as olhinhas, puxa pelo nariz, solta pela boca, puxa pelo nariz, solta pelo nariz, mais duas respirações, e encha bem o pulo, e e então vai ficar com o nariz, até a próxima. E aí, ancha pra lá, não, 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 nem, não, 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 não. E aí, não, não, o alto e andar um, subo subindo pro leixão pro leixão sua mão se medita o orelha eu vou trazer o meu cotovelo em direção ao solo puxei segura um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez relaxo minha mão esquerda orelha puxei a outra mão para baixo segura um dois três quatro cinco seis sete oito nove sete oito oito os unidos queijo e oito na terra um dois oito 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 cinco sete oito 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 oito